Chuva de Prata 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 Chuva de bênção, que brilha-te no céu Eu vou tirar todo o véu e fazer honrar de um nazar Que está no meu Eu beijarô, beijarão de um nazar Que esse salveu o nome, perfume do amor Que a vida do nosso exigirou Eu beijarô, beijarão de um nazar Que esse salveu o nome, perfume do amor Que a vida do nosso exigirou Chuva de prata, que desceu lá das alunas Nos pôs que afonou o sol, a vida do dia do céu Chuva de prata, que desceu lá das alunas Nos pôs que afonou o sol, a vida do dia do céu Chuva de prata, que derrubava nossa alma Revolvava os pensamentos e nos dando um bom viver Chuva de prata, que derrubava nossa alma Revolvava os pensamentos e nos dando um bom viver Chuva de prata, que desceu lá das alunas 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 Chuva de prata, 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 que desceu lá das alunas O padre mesmo, que confia em um céu, Cogida no céu, a sua parte da mão, E notar o teu rei. O peixe amor, que jovem, Jardim da mão, que salva o teu amor, Perfume tua vida, o meu amor é de Deus. O peixe amor, que jovem, Jardim da mão, que salva o teu amor, Perfume tua vida, o meu amor é de Deus. O peixe amor, que salva o teu rei. O peixe amor, que salva o teu rei.